Fala galera, olha só, um box de aspirador de pó Em pleno 2019, comprando aspirador de pó da Philco Sei que ele é muito bom, mas será que ainda tá valendo a pena? Vamos descobrir, né? Aqui é um inbox do aspirador Ciclone Force de 1000 watts da Philco Espero que, né, seja tudo isso Que o pessoal comenta Nos fóruns, nos sites, nos reviews Eu tinha um bem fajuto há uns incríveis 12 anos Acho que durou a beça até que ele resolveu morrer Resolvi dar a chance, olha só a vassourinha A chance pra um aspirador Vertical Veja só pessoal, essa é a caixa Muito bem embalado Aqui tá o aspirador de pó A haste pra deixá-lo em forma de vassoura A peça que simula um rodinho, uma vassourinha Um bocal Um bico, né? Retrátil E com... Vamos tirar da sacola pra ver, né? Com uma escovinha E um cabo de 4 ou 5 metros, se eu não me engano Que é cabo pra caramba Vem uma vassourinha Uma vassourinha não, né? Um bico Retrátil, se eu não me engano Isso Uma vassourinha pra tirar poeira enquanto aspira Vem aquela parte de baixo Que simula uma vassoura ou uma outra Onde Realiza a sucção da poeira Parece um brinquedo, mas Um brinquedo de plástico resistente, eu diria Aquele plástico mais duro Aqui temos a haste Vamos pôr como podemos ver Um metalzinho barato, mas Não é o suficiente, né? Até porque A gente não vai meter na pancadaria Esse aspirador Ele é meio que Requer um cuidado maior Uma delicadeza pra aspirar Vamos pro mais importante agora Que é o O aspirador de fato Deixa eu rasgar esse plástico aqui O meu é de 127V Sei que há modelos de 220V também Pra algumas regiões do Brasil, né? Aqui estamos Temos o copo O adesivo segurando o copo No aspirador Parece aquele copo de De liquidificador Aquele mesmo material Aquele acrílico de copo de liquidificador Espero eu que Haja reposição disso Para inverter de possíveis acidentes Botão de liga e desliga Confesso que ele é bem leve Bem leve mesmo Deve pesar o que? Um quilo e meio Um quilo e duzentos Eu gostei, eu gostei Deixa eu encaixar o bico dele aqui Fazer o vassourinho Só aperta aqui do lado Como vocês podem ver Tem um botão Recolhe Raste Agora eu preciso descobrir Como é que abre isso aqui Será que é força? É, força Simples força Como vocês podem ver Uma tampa aqui Que eu encaixo Esse tubo Pode ver Encaixa esse tubo aqui Prontinho E o espinador É isso galera Nesse unboxing Agora eu vou testar Pretendo postar um outro vídeo Ou talvez no final desse aqui mesmo Como seria Estar utilizando ele O poder de sucção dele Que tantos falam Deixa eu encaixar Essa parte de baixo Isso aqui parece que não tem um encaixe É pura pressão mesmo Tá gargente Deixa eu ser só A força aqui Que ele já fica Fica em pé É Isso eu muito gostei O material não é lá Aquelas coisas Mas Se isso aqui durar uns Dois, três anos Já vai Estar pago o valor Pelo menos pra mim Enfim Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Pode Deixar aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Ao longo do tempo Pretendo usar ele toda semana Pra limpeza diária da casa E é isso Valeu